Cachorro não roubou, sua sobrinha é de ladrinho e eu lhe acho Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Eu vou te ouvir no copinho, me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Eu vou te ouvir no copinho, me deixa apaixonada O seu estilo vinho, me imagina a prata Se me convide, se me levou e não paga as portas O seu estilo vinho, me imagina a prata Sem compreensão, me lembra, se me levou e não paga as portas Não vou, eu vou te ouvir no copinho, esse ladrinho e eu lhe acho Não vou, eu vou te ouvir no copinho, esse ladrinho e eu lhe acho Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Eu vou te ouvir no copinho, me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água Eu vou te ouvir no copinho, meu amor